Em uma fala do secretário de saúde provocou a maior polêmica, foi lá na Câmara de Vereadores. Ele disse que é normal o poder público pagar mais caro por um produto, até três vezes, mesmo com o processo de licitação. O Jovan Petri foi incumbido da missão de ir até o Legislativo hoje para saber sobre a repercussão dessa história. Fala aí, abençoado. A fala do secretário aconteceu na sessão de quinta-feira na Câmara de Vereadores. Jair Beato foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a demora no repasse de informações para a Casa de Leis e também sobre a compra de equipamentos pela Prefeitura de Maringá, sem a necessidade de licitação, por conta da pandemia do novo coronavírus. E posso dizer para vocês que os processos de compra e licitação de qualquer prefeitura do Brasil, às vezes, ou de maneira geral, paga-se mais do que na rede privada. Eu já mostrei isso assim que assumi a Secretaria Municipal de Saúde. Se vocês lembrarem lá atrás, nós mostramos que um tubo de coleta de sangue era três vezes mais pago pelo município do que na rede privada. O valor do antibiótico também é assim. Nos trâmites normais, nas licitações, nos bancos de preços, todo um processo da Prefeitura, essa é a realidade, meus companheiros. Podemos entrar, fazer pesquisa. E nada é ilegal. Imediatamente, a fala gerou polêmica e provocou a reação dos vereadores William Gentil e Dr. Jamal. Segundo Gentil, essa conversa sobre o pagamento três vezes maior que o normal começou em uma reunião do grupo de trabalho para o acompanhamento e fiscalização das compras para o enfrentamento à Covid-19 no dia 6 de maio na Prefeitura de Maringá. No áudio, o secretário e um representante da Associação Comercial e Empresarial, Aloysio Miguel Pinho Andreata, batem boca sobre o superfaturamento. Como que a gente não vai questionar o negócio e simplesmente ficar quieto? Tudo que o município compra, por ser licitado, é duas a três vezes mais caro que o privado. Estou falando de olho para olho para olho para o público. Isso é a realidade de qualquer prefeitura. Isso é a realidade de qualquer prefeitura. Não tem um novo Brasil. 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 Os vereadores William Gentil e Dr. Jamal vieram até o Ministério Público em entregar um documento solicitando a promotoria que investigue a fala do secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato, durante a sessão do dia 21 de maio. Outro documento também será encaminhado à sede do GAECO em Maringá. O documento que será encaminhado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado está redigido. A expectativa é de que haja manifestação tanto do MP como do GAECO. Minha parte como vereador estou fazendo de forma independente. Eu acredito na Câmara Municipal de Vereadores, eu acredito nos meus colegas vereadores que com certeza está sendo cobrado desde ontem. O telefone não para de tocar aqui na Câmara Municipal, não somente no meu gabinete, mas nos demais. Eu creio que meus colegas vereadores vão mostrar para a população o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar e averiguar a aplicação correta dos recursos públicos. Esse é o nosso papel na Câmara Municipal e não se acovardar. Até o momento, três vereadores se mostraram favoráveis à abertura de CPI para investigar o caso. William Gentil, Dr. Jamal e Chico Cayana. De acordo com a presidente do Observatório Social de Maringá, a fala do secretário é preocupante. O secretário demonstra com uma fala dessa natureza que ele não tem conhecimento ou ele não se importa com a lei ou com a legalidade dos seus atos. Em segundo lugar, ele demonstra que ele não tem cuidado algum com o gasto público, seja com a quantidade ou com a qualidade do gasto que ele realiza. Então, a pessoa que, ao que parece, não tem a qualificação necessária para o exercício da gestão pública. Além de cobrar explicações do secretário, Giuliana afirma que a prática não é nova na atual administração. Essa questão de levantamento de preços, de formação de preço de mercado, é um problema recorrente nas licitações, sobre o qual nós alertamos os secretários e o prefeito municipal por diversas vezes, inclusive relatando a eles os riscos que a administração pública corre com falhas dessa gravidade. No entanto, nós tivemos sucesso em alguns casos e, em grande parte, não. Então, o que nos preocupa nesse momento é pensar que talvez essa seja a causa de não termos conseguido avançar. Será que é uma equipe que realmente entende que é normal gastar três vezes mais? Olha, se era uma prática normal, tem que acabar agora. É uma pouca vergonha. Ah, mas lá em Curitiba, lá em Londrina, também faz isso. Eu não moro em Curitiba nem em Londrina. Eu quero saber daqui de Marigás. Se isso acontece na área da saúde, acontece nos outros departamentos da prefeitura. Pagar três vezes mais caro por um produto do que quando ele for vendido por um cidadão comum. Com o nosso dinheiro, não. Farra da vaca louca, porque é dinheiro do povo, então vamos pagar o preço que for. Ah, é legal, diz o secretário. Pode ser legal, secretário, mas é imoral. Nem tudo que é legal é imoral. É moral. Nesse caso aí, porque é legal, porque tem licitação. As empresas que participam do processo licitatório, uma pede quatro vezes mais, a outra pede três vezes mais e a que pede menos, pede duas vezes mais pelo preço do mesmo produto e acaba levando e ganhando a licitação. A assessoria de comunicação da prefeitura informou agora há pouco que hoje à tarde, às quatro da tarde, o secretário de saúde, Jair Biato, vai dar entrevista coletiva para esclarecer aspectos pontuais da participação da sessão de ontem na Câmara de Vereadores. Determinando a frase utilizada por ele na sua manifestação na tribuna sobre os procedimentos de compra e valores, causou polêmica. Será devidamente detalhada e esclarecida durante o encontro com a imprensa. Eu estou curioso, ansioso, para saber o que o secretário vai falar, como é que ele vai sair dessa, porque não foi uma fala só. Foram duas falas, uma inclusive de meses atrás. No Facebook, a história está bombando.